Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de vida real brasileiro pra celular Android, rapaziada Esse jogo aqui é lançamento, família Dá um liguzão pra vocês, rapaziada, logo aqui no início do jogo, mano, muito top, esse jogo é 100% brasileiro, fechou rapaziada? E pra você que quiser baixar esse game, eu vou tá deixando o download aqui abaixo pra vocês, beleza? O jogo é 100% grátis na Play Store, fechou? Então o link está aqui abaixo pra todos vocês estarem baixando, beleza? Então vamos deixar de papo, já vou apertar aqui logo em jogar, ó Dá um ligue nas skins que esse jogo tem, rapaziada É muita skin, mano, ó, chama, ó Tem skin de menina, ó, mandrakezão, ó, outra menina Olha o carro de som, rapaziada, chama Saverona ali, monstra Ó, capoeira, skin de polícia, ó Skin do gordinho ali, ó Mas vou ficar com essa aqui mesmo, rapaziada, que tá de mandrake, ó Dá um ligue aqui, vai ter as motos, ó Chama, rapaziada, vou mostrar todas Mobilete, ó Essa outra Mobi ali Essa CGzinha, rapaziada, ó Ó meu cachorro ali, família Dá um ligue pra vocês aí, ó Chama, ó Olha essa Pop 100, né, rapaziada Linda demais Essa Beez Olha essa Twister 160 XRE Minha Hornet aí, rapaziada, ó As motos grandes aqui, ó Acho que é Transalp essa aqui Essa aqui é a Tiger, né, rapaziada Tigerzão aí, ó Braba Chama Vai ter R1200 Só moto da hora, né, rapa Tá ligado daquele jeito, ó Eu vou tá então, rapaziada Eu vou comprar o quê? Vou comprar essa XR aqui, família Bora jogar com essa XR aqui então, rapaziada Comprei ela já daquele jeitão 2000 Eu tinha uma Hornet também, né Só que ela é rosa, né, rapaziada Ó, tamo saindo aqui de casa Dá um liguezão pra vocês aí, rapaziada Eu jogo com interior também, né, mano Muito topa meu cachorro aí, ó Só protegendo Protege a casa aí, hein, pai Protege a casa aí, hein Senão você tá ligado, ó Casa fica aberta, rapaziada Na quebrada, né, mano Ó Me falar aí na quebrada Olha aí pra vocês aí, rapaziada Olha que da hora, mano Olha o tráfico desse game Cara, olha os caras soltando pipa, rapaziada Logo cedo, mano Os caras já levantam a pipa Tá nem aí Olha os balão, rapaziada, ó Daquele jeito, ó Olha a novinha dançando aí, rapaziada, ó Chama Jogo de vida real, rapaziada, ó Olha a minha fome, tá ligado Como é que tá Eu tenho que ir pro hospital também, né, mano Deixa eu ver aqui no minimapa, rapaziada Deixa eu pegar meu celular aqui Tem a minha carteira, né, mano Tá em desenvolvimento ainda, beleza Bora ver as missões Aqui você pode conferir todas as missões Beleza, mano Estatus de missões, ok Músicas Será que tem um botar música? Não, tá em desenvolvimento ainda Tudo em desenvolvimento, rapaziada Trabalho Você tem disponível diversos trabalhos Pode ser acessado pelos ícones em cena Ou pelos ícones do celular, ok Então, rapaziada É isso aí, mano Tá ligado? Ó, celularzinho no jogo Jogo de vida real aí Muito top, né, cara Eu vou tá pegando aqui, rapaziada A minha XRE, ó Ó, chama X-trenzão aí, rapaziada Daquele jeitão Aqui é o quê? Aqui é pra fazer o quê, será? Bora ver Ué Será que aqui é a minha casa, mano? Ah, isso aqui é pra marcar Fechou, fechou Vou marcar aqui então, rapaziada Ó Pera aí Vamos ver como que a gente marca Bora marcar aqui pra gente pegar um trampo, né, família Daquele jeitão Que estamos sem dinheiro Olha aí, rapaziada A loja de pipa aqui Deixa eu estar descendo da moto Vou mostrar esse game completo pra vocês, tá? Olha aí pra vocês Pipas, rapaziada Ó, o cara vendendo pipa aí, ó Os caras só aqui dando linha Os caras não tá nem aí, tio Ó, daquele jeito, ó Bora trabalhar ali então, rapaziada Ó o cara aqui em cima da laje, filho Chama, ó Os caras tá daquele jeito, filho Então, rapaziada Eu vou tá pegando a minha XRE aqui Pink, né, mano? Ó, vou tá a primeira pessoa pra vocês Ó, a primeira pessoa, rapaziada Do bagulho aqui da hora Bora pegar um trampo aqui então, família, ó Ó Bora aceitar o trabalho Beleza Eu vou até o local no minimapa ali Deixa eu só voltar a câmera Já vamos fazer as entregas aqui, ó Eita Sai pra você querer Ó Entregas e coletas Só vamos, rapaziada Ó Que jogo da hora, hein, rapaziada 100% brasileiro Ó, chegamos aqui, ó Logo no barzinho Bora fazer a entrega Fazer a entrega não Pegamos a entrega, né Na verdade, né Bora entregar agora então, mano Daquele jeito Fazer a nossa entrega Vamos que vamos, ó Poço de gasolina, rapaziada Olha que da hora, mano Olha a favelona A quebrada Chama, chama A quebrada, rapaziada É longe essa entrega Aqui um pouco, hein, mano Ó Bora pegar aqui É pra cá É pra cá a entrega Acho que é pra cá Isso mesmo, rapaziada Vamos que vamos Ó, o mapa do jogo É bem grande, mano Olha o grauzão Aí você toma, filho Esqueça Quase que a gente bate Na árvore ali, ó A entrega vai chegar lá como? Eita Demo grau em frente O cliente, rapaziada Será que vai dar B, ó Vamos entregar aqui, ó Parabéns Trabalho concluído Pagamento nacional do seu saldo Ok, receber E é isso, mano Vamos que vamos Daquele jeitão, né Ó Ó a buzininha Ó o corte de giro, rapaziada Ó Aí você toma, ó Toma Eita Sai da moto sem querer, mano Meu Deus Bora pegar ela ali de novo, ó Quebrada, rapaziada O jogo é da hora Tem como ser da fuga da polícia Bem da hora o game, né, cara Tem pedestres aí Como vocês viram Tráfego O jogo tá bacana, cara O jogo tá bacana mesmo, mano Esse novo jogo de vida real aí, ó Ali você dá a fuga da polícia Tá ligado, rapaziada? Tem várias missões pelo mapa espalhadas Beleza? Sua casa Fechou? Bora ver aqui o que a gente tem que fazer Vamos ver qual os status aqui Deixa eu descer aqui da moto Então, mano Meu personagem tá com um pouquinho de fome, cara Então vamos alimentar o nosso personagem É um jogo de vida real, né, rapaziada? Você tem que alimentar o seu personagem Tomar aquela água aqui É o que será, mano? Bora ver o que que é Ó a novinha aí, rapaziada Bota o táxi Vamos levar a novinha ali, beleza Vamos sair da moto aqui Vamos ter que pegar essa moto aqui, então Vamos só pegar esse trampo aqui E vamos comer Beleza, família? Então a novinha pegou o mototaxi com nós aí Segura aí, novinha Vamos que vamos daquele jeito, fio Ó Aí você vai tomar, ó Toma o grauzão Chama, novinha Grauzão com a novinha na garupa, hein, rapaziada Que que é isso? Chegamos no finalzinho aqui da corrida Segurou aí, novinha? Daquele jeito, ó Vamos fazer a entrega dela aqui, ó É aqui, será? Não, é onde tá marcado lá no mapa, mano Ô, novinha Calma aí Foi mal, hein, mano? É pra cá, ó A gente vai levar ela, ó Tá marcado lá no mapa, rapaziada, ó Aí você toma, fio Ó Eita, rapaziada Passei do bagulho Grauzão com a novinha, hein, rapaziada Vou entregar ela aqui no barzinho, ó Beleza Deixa eu pegar mais uma corrida Vamos pegar mais uma, rapaziada Bora pegar mais uma, né Vai, novinha Você veio aqui buscar alguma coisa Ó os pipa aí, rapaziada No céu Tô viajando nos pipa, mano Tem como você trabalhar no bagulho, rapaziada É mó da hora Toma o grauzão Só segura, rapaz Só segura Só salvinho, tá? Ó Mano, esse jogo aqui tem que chegar uns roncos novos, né, rapaziada Vamos com a XRE Nós tava com a XRE, tá ligado? O ronco tava meio estranho Não tava de XRE, né? Mano, o jogo é 100% brasileiro Isso que é da hora Deixa eu botar na primeira pessoa Pra não enjoar, rapaziada, ó Ó de lado aqui pra vocês verem, ó Que bagulho da hora, mano, ó Ó Daquele jeitão, fiz Esquece É aqui, ó Pegar ela aqui, ó Aí, receber Bora não Agora eu vou pegar minha XRE, rapaziada Daquele jeito, fi Bora Eita, deu uma bugada aí, né, rapaziada Mas vamos voltar ali Deu uma bugada Beleza Ó Ah, deu uma bugada, mano Mas tá suave, ó Bora chamar no grau, rapaziada, ó Aí você toma, fi Esqueça Bora sair da motoca Que bugou E vamos entrar de novo Eita Bugou feio, hein, rapaziada Bugou feio a minha XRE, mano Você é louco Ó Bora voltar pra casa, então, rapaziada Aí, ó Vamos jogar aqui, ó Bora pegar agora a minha Hornet, mano Agora eu quero ir de Hornet, tá? Esqueça, fi Quero ir de Horneteira Tá moscando Aí, rapaziada, ó Então, mano O jogo é isso daí, tá ligado, rapaziada? Vamos aqui, então Ver se a gente alimenta O nosso personagem, né Que ele tá com fome, ó Pera aí, busão Que nós já saímos igual louco Quebrado, cês tá ligado, fi Ó, aqui tem como alimentar, ó O personagem, ó O bagulho pra comer aqui, ó Vamos comer aqui Será que é o que isso aqui, ó? Picolé? Açaí? Será que é o que, rapaziada? Aqui? Será que é aqui? Acho que é aqui mesmo, né, mano? É aqui, não? É aqui, ó No pastelão aqui, rapaziada, ó Será que aqui dá pra comer aqui? Acho que não, mano Eita, rapaziada Cê é louco Cadê o bagulho pra comer, mano? Não tô achando Acho que é aqui, ó Será que é o que aqui, hein? Não, entregador Cadê, rapaziada? Tem que ter o bagulho pra comer, mano Não tô achando, tá ligado? Bora pegar aqui pra Hornet, rapaziada Daquele jeito, ó Barzinho aqui não tem como, ó Como que vai, rapaziada? Corrida Como fazer corrida também Eu tinha mostrado pra vocês, né, rapaziada? Bora vir pra cá, ó Só corrida no mapa Ó, vamos que vamos, ó Aí cê toma Eita, rapaziada Quase que eu bato ali, ó Toma Bora, família Daquele jeitão, ó Ó Corrida Bora pegar uma corrida aqui, então, rapaziada Bora participar da corrida, então Bora ver quem vai ganhar, hein? Bora, rapaziada Corridona daquele jeito, ó Bora, filho Eita Os caras já passaram igual a bala de mim Então jogo de vida real, hein, rapaziada Completo, tá ligado? Eita, mano Eita Já perdi O que que é isso? Já perdi a corrida já, mano Ô, louco Então é isso aí, rapaziada Jogão de vida real aí, ó Deixa eu finalizar essa corrida aqui Como é que... Eu vou voltar pra casa, mano Aí, ó Bora Então é isso aí, rapaziada O jogo de vida real é esse daí, tá ligado? Completo Para celular Android Fechou, rapaziada? Sistema de fome aí, ó Eu só tenho que achar um local pra comer, mano Vocês baixam o jogo aí e caçam, beleza? Rapaziada, com calma Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Fechou, rapaziada? Eu espero que todos vocês tenham gostado É isso, mano Jogo na descrição pra vocês estarem baixando Tamo junto mesmo E até a próxima E é nóis